Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, é o seguinte, estamos aqui com um novo joguinho que é o Super Bino Go É o que a gente vai jogar hoje aqui então, beleza, vamos lá, fase 1 Então a gente vai comentando e falando aí sobre esse jogo aqui no decorrer do gameplay, beleza? Vamos ver aqui como que tá aqui os comandos então pessoal, vamos lá, deixa eu ver aqui Aqui abaixa né e tal, aqui é o botão de ação Vamos lá Bom, aquele aí tem um Uma vida extra né, eu acho Será que é isso mesmo? Vamos conferir, mas eu acho que é porque ele ficou maior ali né Bom pessoal, então é, como eu falei pra vocês aí que eu ia comentando né, sobre o jogo tá Então é, como muitos aí devem saber né, ele é um genérico aí do Super Mario né Então pra quem gosta aí de Super Mario, talvez pode até gostar do joguinho aí tá Bem semelhante inclusive né, a característica do jogador ali Não tem como olhar pro personagem ali e falar que não é a cópia do Super Mario tá Até que o casquinho aqui né, da Do Caracol simulando lá o casquinho da Tartaruga lá do jogo Que não entra né E esse jogo, ele tá na Play Store, ele tá bem, digamos assim Bem popular né, tem mais de 100 milhões de downloads já esse jogo aqui Se não é pouca coisa, não sei como que a Nintendo não Implicou aí com Com esse jogo hein Se a Nintendo não clicar eles tem que remover da Play Store Roda aqui uns anúncios né Deixa eu ver aqui Acho que aqui, ah tá, agora Ah, tem as estrelas, eu peguei uma estrela só né Então se a gente joga mais uma fasezinha aqui Esse vídeo aqui eu vou fazer um pouquinho mais curto né Quer dizer um pouquinho não bastante, mas curto Pra ver se tem uma performance melhor aí tá Então vou passar duas fases aqui Vou passar mais essa aqui pra gente poder encerrar o vídeo Fazendo alguns testes né Inclusive até pode pegar o casco ali pra jogar contra os inimigos Eita Deu ruim hein Ui É, a gente não voltou desde o começo Acho que ele tem uma meia fase aqui também assim como no Super Mario né Pra gente foi bom E é isso aí pessoal Então vamos lá Vamos finalizar aqui o vídeo Tá, bem curtinho ficou né Se você gostou deixa o seu gostei Se inscreva no canal Se estiver aqui pela primeira vez Vamos ficando por aqui Até o próximo Tchau Tchau Tchau